Não sei se gostas das palavras ou das fotografias, da silhueta do peito que alimentou tantos amores de desejo e amamentou um amor eterno, das coxas que me levam aos bares para um cruzar de pernas e que correm fortes para atravessar as ruas acompanhando um filho pela mão, da língua que lambe laranjas e um falo, a mesma que alfabetiza o menino com um beabá. Ou seriam os versos que explicitam as verdades que nunca antes tive a coragem? Não sei se gostas das fotografias ou dessas palavras ditas.